No quadro Política em Debate desta quinta-feira, estamos falando sobre filiação partidária e, em particular, de Gustavo Mendanha, atual prefeito de Aparecida. Para onde ele vai? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o cientista político Leninger Mota, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo e boa noite. Eu que agradeço. Eu fiz a pergunta ali na reportagem, que eu falava assim, por que é tão difícil a escolha de um partido? Por que o Mendanha está penando tanto, já conversou com tanta gente? A gente tem aquela utopia de achar que a pessoa se alia a um partido por ideologia, mas está muito longe disso. Já foi assim um dia por ideologia? Pois é, Fernanda. Boa noite a vocês, boa noite a todos os telespectadores. O partido tem que funcionar como um atalho informacional para os eleitores. É esse o ideal de um partido, é você saber que, ao votar naquele partido, você sabe quais são os temas que ele defende. Infelizmente, isso já teve e tem em países como os Estados Unidos, onde predominam dois partidos, republicanos e democratas, você tem sempre uma clara menção de qual é o trabalho de cada partido. No Brasil, com 33 partidos e muitas siglas ainda tentando se estabelecer, fica difícil fornecer esse atalho informacional para o eleitor. Saber qual partido defende causas do trabalhador, quais defendem um Estado mais atuante, quais defendem um país mais liberal. Então, há uma confusão muito grande hoje na cabeça do eleitor, claro, por questões de defeito dos partidos mesmo. Você não tem esse atalho, eles não servem como esse atalho informacional. Partido demais também, né? Partido demais. 33 é coisa demais, né? No caso específico do Mendanha, o senhor acha que ele amarra o barquinho dele ali no porto do Patriotas mesmo ou ainda vai mais longe? Ele tentou escolher, teve muitas opções. Por ter sido um player de muito sucesso nas eleições passadas, eleito com mais de 90% dos votos em Aparecida, que é o segundo colégio eleitoral de Goiás, ele virou um player, mas a questão que nós temos que ver é, Gustavo Mendanha é um claro modelo do que está acontecendo. Ele flertou com o PR, que vai apoiar o presidente, que é o partido do atual presidente Jair Bolsonaro, se filiou, flertou com o PP e por questões de alinhamento, de questões de ter que defender o Bolsonaro no caso do PR, no PP tem o presidente estadual Baldi, que é candidato ao governo, então não teria como ter os dois na mesma chapa. Então aí você vai vendo que as questões são puramente pragmáticas e não ideológicas, e agora ele está flertando com o Patriotas, e parece que não há mais opções ou tantas opções assim. Escolheu demais e agora vai ser escolhida, mais ou menos isso? É por aí, é por aí. Você tem que, quando você pensa em uma eleição estadual, você tem muitos critérios a ser observados, né? Chapas para deputados federais, quem vai ser senador? Porque para você chegar nos 246 municípios do estado de Goiás, você precisa de braços, né? Então, deputados estaduais, federais, senadores, são esse braço que um governador precisa. É, por falar nesse braço, esse negócio da janela partidária aí, deve ter muita gente esperando ele cantar a pedra, falar, eu estou indo para o Patriotas, para ir atrás, não tem? Fernando, existe duas coisas aí muito importantes. É claro, quando você tem um partido, um cabeça, um governador, ele ganha muita força, né? E para você montar as chapas de deputados federais, que agora acabou a coligação, né? Então, dificulta bastante. Você tem o coeficiente eleitoral no estado de Goiás, deve ficar em torno de 180 mil votos. Então, a cada 180 mil votos que você fizer para o deputado federal, você tem uma cadeira. Então, é muita coisa. E, por outro lado, você só pode filiar o número de deputados, de vaga, mais uma pessoa. No caso de Goiás, 17 vagas, mais um, só 18 candidatos, para alcançar pelo menos uma vaga desses 180 mil vagas, para ter uma vaga na Câmara Federal. Quando a gente fala em filiação partidária, a gente sempre lembra de candidatos, né? Mas o eleitor não precisa ser candidato para ser filiado a um partido, não é? Ele pode escolher um partido e se filiar. E ele tem que ser fiel depois? Tem alguma vantagem? Tem, tem. O Magro foi militante. Muitos anos atrás. Então, a gente, o candidato, quando ele ganha o mandato, principalmente o mandato de deputado federal e estadual, ele deve aquele mandato ao partido. Então, ele, para se desfiliar, ele tem que esperar essa janela partidária que nós vamos entrar agora. O eleitor, não, né? Ele não vai perder nada se ele desfiliar, quem perde é o partido. Então, hoje, nós temos, já tivemos uma emoção muito maior nos eleitores em doar para um partido, em militar. Hoje, nós temos aí um descrédito, meio que geral, né? De partidos. Até porque, se você faz um estudo, você vai ter os mesmos dirigentes que eram dos partidos dos anos 80, ou eles estão na presidência de honra, ou estão na presidência, ou são muito influentes dentro desses partidos. Quer dizer, você troca os poderes, mas dentro dos partidos, os caciques continuam os mesmos. Isso dificulta muito para que haja uma renovação, para que a população arejada venha novamente a fazer parte desse cenário político. Acreditar, né? Acreditar no que o partido propõe, aquela causa como sendo uma causa justa e necessária e que você vai se filiar nela, vai pregar ela, aprender para ensinar, para pregar. Assim, a política de base mesmo, aquela política feita de corpo a corpo. Então, isso se perdeu muito no Brasil. E o político está interessado no partido grande nesse momento também, né? Justamente por você ter essa necessidade de fazer 180 mil votos para eleger um, no caso do, para o deputado federal, partidos pequenos não vão conseguir alcançar esse coeficiente e corre o risco de não fazer nenhum candidato. Eita. E todo mundo é muito pragmático, né? Muito obrigado, então, mais uma vez pela sua entrevista. Eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer. Obrigada.